Bom, a partir de agora, então, a nossa atividade está sendo gravada para que, posteriormente, possa ser disponibilizada no site da Sberte, junto com todas as outras apresentações. Bom, então, podemos iniciar a nossa atividade de hoje. Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Sim Farmaco. Hoje, temos um prazer de receber o professor Frederick Frizzard e a professora Luciane Vieira, ambos da UFMG, de antemão, professores, e eu agradeço, em nome de toda a equipe Sim Farmaco, a disponibilidade. A gente sabe que, nos dias atuais, dispor de tempo é algo muito precioso, então, a gente agradece muito a disponibilidade de tempo para poder contribuir, compartilhar conosco o conhecimento das atividades de vocês. Então, o nosso Sim Farmaco compõe um grupo de interesse especial na temática de farmacologia e terapêutica experimental. Esse Sim Farmaco é uma parte da rede RUT, que é a rede universitária de medicina, que é uma iniciativa que visa difundir ciência, difundir atividades de pesquisa e ensino, assistência para alguns outros SIGs específicos pelo país. Professor Frizzard, poderia passar ao próximo, por favor? Muito obrigado. Nosso SIG Farmaco, que é um grupo de interesse especial em farmacologia e terapêutica, tem um apoio da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, que desde a sua gênese do SIG Farmaco, contou com esse apoio da Sociedade Científica. Próximo, professor. Obrigado. Então, nesse mapa aqui, a gente traz um pouco a abrangência do que nós estamos conseguindo alcançar nesses últimos cinco anos de SIG Farmaco. Nós tivemos, inicialmente, instituições com salas físicas de webconferência nos hospitais universitários e, posteriormente, avançamos para uma plataforma que pudesse ser abrangente e independente de ambiente físico dos hospitais universitários. Então, com isso, a gente consegue hoje atingir um número muito maior de participantes. Hoje, contamos com mais de 54 participações de pesquisadores, profissionais e estudantes de pós-graduação e de graduação nas mais diferentes instituições do país, espalhadas por todas as regiões. Hoje, assim como em todas as outras sessões, nós pedimos para que os participantes mantenham o microfone no mudo, com a câmera desligada. Caso tenha algumas dificuldades de conexão, vocês podem apertar aqui embaixo, no lado inferior esquerdo, o Closed Caption, para poder acompanhar com legendas a participação. Enquanto a participação direta, a qualquer momento, vocês podem fazer o registro diretamente no chat. O chat fica disponível e aberto para, a qualquer momento, tirar dúvidas, sugestões e perguntas. Para a equipe e também, principalmente, para a pessoa palestrante. Uma coisa muito importante no nosso Infarmac é o registro da presença. Hoje, o sistema, como foi atualizado, o registro de presença pode ter dois caminhos. Ou você se vincula diretamente ao site pelo sistema CAF, das universidades federais, ou você faz um novo cadastro. E, ao fazer um novo cadastro, automaticamente a presença será registrada. Próximo, professor, porque ao preencher o formulário, você já pode clicar diretamente no local, como está mostrado na seta, nessa apresentação, que você permite que a sua presença seja registrada. Essa permissão é muito importante, que ajuda a computar as estatísticas de acesso ao SIC-Farmaco, para que a gente possa ter instrumento e avaliar as nossas atividades ao longo do ano. Próximo, professor. Outra vantagem dessa atividade de registro de presença é que você pode, como você fez um cadastro individual, acessar, posteriormente, um link para emissão de certificado de participação no respectivo SIC. Então, quem já fez anteriormente os cadastros e participou das atividades nos meses anteriores desse ano, consegue acessar, pelo seu cadastro particular, um certificado contando já a sua presença e participação em SICs específicos. Assim como de costume, a nossa organograma, a nossa divisão de tempos para essa apresentação, contando, basicamente, com essa apresentação dos palestrantes, seguido de uma apresentação da temática e privilegiando, em seguida, a discussão e a participação com os participantes. Próximo, professor. Hoje é um prazer muito grande estar recebendo o professor Frizar e a professora Luciene, na qual agora, já de antemão, passo a palavra para a professora Luciene fazer a apresentação do professor Frizar, e ficamos aqui, Luciene, no backstage aqui, para qualquer ajuda necessária, está certo? Então, professor Frizar, muito obrigado, mais uma vez, pela sua disponibilidade. Professor Luciene, também. Professor Luciene, está com a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia a todos. Então, eu sou a Luciene, subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Fisiologia e Farmacologia da UFMG. E o professor Frizar, ele é professor titular do Departamento de Fisiologia e Biofísica. Ele é francês, naturalmente francês, fez mestrado e doutorado na Universidade de Paris, na área de biofísica. Fez pós-doutorado em MIS, na França. E depois, os caminhos o trouxeram a Belo Horizonte, onde ele ingressou no Departamento de Fisiologia e Biofísica em 1997. Se tornou titular e é um dos cientistas mais citados que a gente tem na UFMG e no Brasil. O professor Frizar, ele tem grande know-how em sistemas de liberação de fármacos, sistemas lipossomais. Ele também é um cientista muito interessante, porque ele tem uma grande produção tecnológica. Ele tem atualmente no mercado uma patente que o medicamento é para calvície e ele se chama Endcalve. Depois, né, o professor Frizar, se tiver tempo, pode contar um pouquinho como é que foi essa busca desse medicamento, que é um medicamento baseado na Anjo 17, se eu não estou enganada, né, professor Frizar, que promove, dentre as várias ações que ela tem, ela promove fortalecimento dos pelos capilares. Então, eu, com grande prazer, né, que eu posso mediar essa palestra. Muito obrigada, professor Frizar, por ter aceitado o convite e a palavra é sua. Muito obrigada, Luciana e Emiliana também pela apresentação. E também o SIGNA, o grupo como toda, pelo convite para fazer essa apresentação e compartilhar também um pouco, assim, da nossa pesquisa sobre o sistema de liberação de fármacos. Bom, então, a minha apresentação, ela, eu pensei, assim, em dividir em duas partes. Na primeira parte, eu falarei, apresentarei conceitos básicos sobre o sistema de liberação de fármacos. E na segunda parte, eu focarei mais a nossa experiência, a nossa expertise, principalmente com sistemas liposomas, né, sistemas liposomais, e também a aplicação mais na área de antimicrobiano, ou seja, terapia antimicrobiana. Então, assim, começando pelos conceitos básicos, o desenvolvimento de medicamento, ele envolve duas frentes. Uma frente é a descoberta de novos ingredientes farmacêuticos ativos, que podem ser pequenos moléculas ou biofármacos, que atualmente estão sendo muito estudadas, e é um avanço realmente importante na terapêutica, com diversas estratégias que eu não vou detalhar aqui. E a segunda frente, que eu vou focar aqui, é o desenvolvimento de formulações farmacêuticas, que pode envolver simples excipientes, mas pode envolver sistemas muito sofisticados, de sistemas de carreamento e de entrega de fármacos. E aí, no caso, quando se usa esses sistemas mais sofisticados, o destino do fármaco não é mais, é determinado não só pelas suas características fisico-químicas, mas também pelas características e a morfologia do próprio sistema carreador. Qual é a importância, qual é o impacto dos sistemas carreadores de fármacos? O impacto é, essencialmente, na farmacocinética. Eles podem melhorar o que a gente chama de ADME, eles podem interferir, na verdade, nas fases de absorção, distribuição, de metabolização e excreção do fármaco. Por exemplo, aumentando a biodisponibilidade, isso pode ser alcançado através de um aumento da estabilidade do fármaco, pela sua associação ao sistema carreador, o aumento da solubilidade, o aumento da velocidade de solubilização. Outra possibilidade é proteger também o fármaco de uma rápida metabolização ou excreção. E aí o resultado é um aumento do tempo de meia-vida do fármaco. Os sistemas carreadores e entregadores de fármaco são também muito estudados como sistema de liberação controlada. E, para entender o conceito, aqui é uma ilustração, na verdade, onde mostramos uma farmacocinética clássica, ou seja, a concentração plasmática em função do têntra, e onde nós temos uma fase de absorção, um pico de absorção plasmática, que, às vezes, alcança uma faixa de toxicidade, e depois a fase de eliminação, onde o fármaco vai transitar por uma faixa de concentração terapêutica. Então, classicamente, o que acontece é que quando o fármaco, quando nós chegamos, alcançamos a fase de final da eliminação, é necessário administrar uma segunda dose, para poder manter, há um tempo suficiente, o fármaco na concentração, na fase de concentração terapêutica. Então, o que se procura com o sistema de liberação controlada é promover, manter o fármaco na faixa terapêutica, exclusivamente, por um tempo prolongado, ou seja, mais prolongado que com um sistema clássico. E aí, o que se alcança aqui, nesse caso, é uma redução de toxicidade, uma prolongação da ação do fármaco, e também resulta em uma possibilidade de ter um menor número de doses administradas, ou seja, um maior conforto para o paciente. Outra frente importante, no caso dos sistemas carreadores, é a possibilidade desse sistema carreador levar o fármaco até o próprio alvo, que pode ser um tecido, uma célula, ou, eventualmente, até um próprio compartimento intracelular. E, então, o sistema, nesse caso, é possível que ele acompanhe o fármaco até o seu alvo e libera o fármaco nesse local. E isto envolve um desenho de uma nanopartícula, normalmente são nanopartículas, um nanossistema carreador, que vai ser direcionado para esse tecido, ou essa célula, ou essa organela. Quais são os fármacos que são mais beneficiados com o uso de sistemas carreadores? Nós temos os fármacos de curta duração de vida, que têm uma metabolização rápida, uma excreção rápida. Fármacos que têm uma baixa solubilidade em água, que normalmente isso resulta em uma baixa biodisponibilidade. Os fármacos que são muito hidrofílicos, têm uma elevada massa molar, e que, no caso, apresentam também uma baixa biodisponibilidade, eventualmente uma baixa estabilidade, é uma baixa captura, ou capacidade de alcançar o alvo, por exemplo, seria pensar no alvo intracelular. Outro também tipo de fármaco que se beneficia muito do sistema carreador, de um sistema carreador, são fármacos que são altamente tóxicos, que têm um baixo índice de terapêutica. Quando a gente fala em carreadora, existe, hoje em dia, a gente diferencia muito os nanosistemas carreadores, nanocarreadoras, dos carreadores convencionais. E isso, a diferenciação é essencialmente pelo tamanho. Ou seja, os nanocarreadores têm um tamanho em escala abaixo do micron, enquanto os carreadores, uma faixa sub-micrônica, no caso. E se a gente compara esses dois, aqui é uma ilustração, esses sistemas aqui, aqui nós temos, na verdade, a mesma quantidade de material. Só que o que muda aqui é, entre o nano e o convencional, o que muda é o tamanho da partícula. E o que se gera quando a gente reduz o tamanho de uma partícula, é um aumento importante da área superficial. Então, isso é um conceito importante na área de nanotecnologia. Então, qual que é o benefício do nanocarreador? É um aumento da eficiência de transferência do fármaco, pode ser para uma membrana, ou para um alvo também, isso devido justamente a esse aumento de área superficial. Outro benefício também de se usar no sistema carreador, é a possibilidade de ser administrado por via parenteral, e no caso, isso resulta em uma maior segurança, e também o maior tempo de circulação. Normalmente, quanto menor o tamanho da partícula, maior o seu tempo de circulação. Outra possibilidade, outro aspecto também importante dos nanosistemas carreadores, é que eles permitem, muitas vezes são explorados para aumentar a entrega celular ou intracelular. Isso se deve à compatibilidade de tamanho com as macromoléculas ou as estruturas biológicas, porque as estruturas biológicas, nós sabemos, elas têm uma escala, existe, tem uma escala que é nanométrica. E o outro interesse, que é mais tecnológico, é o fato da nanotecnologia, ela tem um alto potencial para inovação, ou seja, para gerar novidade, novos sistemas. Aqui é um ilustrativo de algum desses sistemas que são usados, na verdade, são vários tipos possíveis. Nós temos sistemas lipídicos, como aqui é apresentado aqui na forma de escala, com escalas também variando de, escala muito pequena, de 1 nanômetro até 1000 nanômetro. Então, nós temos sistemas lipídicos, como, por exemplo, emulsões, que pode ser nano ou microemulsão, liposomas, que eu vou enfatizar aqui na minha apresentação, sistema micelar, complexo lipídico fármaco, nanococleato, que tem um potencial para administração oral, e também sistemas poliméricos, partículas poliméricas, como nanocápsulas, dendrimeros, ciclodestrinos, são mais assim, ou ligossacarídeos cíclicos, e esse sistema também mista, como, por exemplo, aqui, um lipopolimeazomo, ou seja, um sistema misto lipídico polimérico. Possibilidade também, são o uso de elementos, partículas metálicas, também são muito estudados, para algumas aplicações, mais para a área de diagnósticas, e sistemas também que são, cuja componente não se encontra na natureza, como, por exemplo, as nanopartículas de carbono, como, por exemplo, fulereno, fuleron, o nanotubo de carbono. Então, nós podemos ver aqui, que nós temos uma imensa diversidade, de sistemas, e é isso que, é também a fonte, para gerar, novos, o novo, na verdade, o nosso sistema. Quando a gente olha, assim, uma escala de tempo, relativamente longa, um pouco mais de 40 anos, sobre os materiais, os medicamentos, na verdade, que envolvem nanomateriais, o que se observa, é que os liposomes, são aqueles que estão sendo mais estudados, que foram os mais estudados, isso pode mudar, logicamente, com o tempo, com a evolução das tecnologias, e aí nós temos também os nanocristais, que são muito, que são um sistema, farmacêutico mais recente, emoções, micelas, e o sistema que eu vou detalhar aqui, nessa apresentação, que na verdade, é da minha área de maior expertise, é o sistema liposomal. Provavelmente, muitos de vocês, já conheçam, o que são os liposomes? São vesículos lipídicos, formados por membranas, membranas lipídicas, tipicamente bicamadas lipídicas, parecidas à membrana das nossas células, e que isolam os compartimentos, as cores internas do meio externo. Esse sistema pode ser preparado com diferentes morfologias, em termos de tamanho, então, nós conhecemos SUV, de tamanho inferior a 100 nanômetros, o LUV, aí no caso, um sistema unilamelar, que não é o que é representado aqui, nesse desenho, mas a gente vê aqui, numa criomicroscopia, que foi com uma das nossas formulações, nós podemos aqui identificar liposomas com uma única lamela, por exemplo, esse daqui. E eles podem ser preparados também para outras finalidades, que não são farmacêuticas, mas com tamanho gigante, ou seja, acima do micro, ele pode também ser multilamelar, ou oligolamelar, que, por exemplo, aqui nós observamos, nessa criomicroscopia aqui, liposomas oligolamelares. E esse sistema é interessante, porque ele pode acomodar, na verdade, a gente tem dois compartimentos, o compartimento membranar, e o compartimento aquosa interna, ou seja, eles podem acomodar fármacos com características físico-químicos muito diferentes. Por exemplo, o compartimento aquoso, são tipicamente encapsulados, podem ser encapsulados fármacos hidrossolúveis, peptídeos, proteínas. Na membrana, podem ser incorporados fármacos anfifílicos, ou lipofílicas, ou proteína de membrana também. É possível também, está sendo muito explorado no caso da vinculação de ácidos nucleicos, ter uma absorção superficial, através de interações eletrostáticas, usando, por exemplo, um lipidication, que você pode, de alguma forma, grudar, entre aspas, um ácido nucleico na superfície do liposomo. É possível também, mas isso é menos explorado, conjugar covalentemente fármacos na superfície do liposomo. Mas, esse processo de conjugação, de modificação de superfície, ele é muito explorado, no caso, para tornar, a nanopartícula, por exemplo, gerar uma especificidade para uma determinada alva molecular, ou alva celular, através, por exemplo, de anticorpo, de ligâncias. As membranas, quer dizer, os liposomos, eles têm um aspecto interessante, que eles são altamente versátil, em termos de composição lipídica. Nós podemos escolher a composição lipídica, em função do fármaco, que a gente procura veicular, ou do tipo de aplicação que a gente procura, por exemplo, uma aplicação transdermica, uma aplicação, uma administração parenteral. Então, a gente pode modular essa composição lipídica, por exemplo, formando, membranas fluídas, para isso, a gente escolhe um tipo de fosfolipídios, podemos aumentar a rigidez através da adição de colesterol, criar uma membrana rígida com um determinado tipo de fosfolipídio. podemos também introduzir cargos na superfície, como lipídios anionicas, lipídios cationicas, e modificar também a superfície, isso nós vamos discutir muito hoje, do liposomo, por exemplo, através do acoplamento na superfície de um polímero de tirane glicol, que isso vai ter uma importância que a gente vai discutir um pouco mais para frente. É possível também gerar vesículos através da associação de fosfolipídio com tensão ativa, gerar vesículos elásticos, que tem um potencial para a administração transdêmica de princípios ativos. Então, a gente pode observar que tem uma grande versatilidade, na verdade, em termos de composição, e isso é muito interessante para ter uma aplicação, várias aplicações possíveis. Nós, no nosso laboratório, no Departamento de Fisiologia e Biofísica, Laboratório de Biofísica de Sistemas Não Estruturados, dentro do, na verdade, temos dois ambientes um pouco mais amplos, que é o NCT, Nanobiofarmacêutico, coordenado pelo professor Robson Santos, e o CT Terapia Avançada e Inovação, coordenado pelo professor Mauro Teixeira. Nós temos que trabalhar, procurar trabalhar na veiculação de antimicrobianos, buscando principalmente aplicações na terapia das leishmaniosas e, mais recentemente, infecções fúngicas. Temos trabalhado também com nanopartículas, se isso, a minha Covid foi importante, para, no caso, a veiculação de ácidos nucleicos, em colaboração com o professor Pedro Guimarães, para tratamento de Covid-19. Temos trabalhado, isso já há um bom tempo, com formulações tópicas, acho que a Luciana comentou, essas aplicações de amocosméticos, que, no caso, é tratamento de alopés, então, nós tivemos, na verdade, temos dois produtos no mercado, um no sangue que foi lançado em 2017 e agora o Encalve, que está sendo lançado agora, já foi lançado Minas Gerais, deve ser lançado em São Paulo no próximo mês. E temos trabalhado também, isso foi também impulsionado pela Covid-19, como formulações, nanoformulações inalatórias para a veiculação de antivirais e antiinflamatórios. Vamos falar um pouco mais assim, a questão que nós, na verdade, foi um dos centros de atenção nossa, foi muito essa comparação entre liposomos convencionais e peguilada. E os liposomos convencionais, eles são tipicamente formados por fosfatidilicolina e colesterol, fosfatidilicolina encontradas em membranas celular, normalmente, mas são fosfatidilicolina sintética, um pouco diferente do que se encontra nas nossas células. E quando esses liposomos são administrados por via intravenosa, eles são rapidamente clareados da circulação pelos macróficos do fígado, do base e da medula óssea. Isso faz que, quando a gente coloca um fármaco dentro desse vesículo, encapsula um fármaco e vai tendo a se acumular nesses locais, ou seja, a gente tem um aumento da concentração nesses tecidos normalmente. Outro aspecto também, é que esses vesículos, elas, quer dizer, elas não atravessam os capilares contínuos que são encontrados ao nível, por exemplo, do coração, ao nível renal, ao nível do cérebro, da pele, e isso faz que, quando comparado com o fármaco livre, a gente tenha uma menor concentração do fármaco nesses locais, nesses órgãos, seja, o que se espera é uma redução de toxicidade. Então, isso foi, na verdade, um aspecto, essa busca para uma menor toxicidade, isso foi um dos principais motivos para desenvolver essa formulação liposomal da anfotiricina B, o que, bem conhecido, foi uma das primeiras formulações comercializadas, baseadas em liposoma, que é muito usada para tratamento de infecções fúngicas sistêmicas e tratamento, também, de leishmaniosa, principalmente, leishmaniosa visceral. Agora, quando modificamos a superfície de um liposoma através do acoplamento ou da introdução de um lipídio acoplado a polímero de tilene-clicol, e esse lipídio é incorporado em uma proporção relativamente pequena de 5 a 10%, e polímero de um tamanho de 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 2.000 a 5.000 de alta, esses liposomas o diferencial é que eles têm um na verdade um processo ou processo de opcionização que normalmente facilita a remoção dos liposomos convencionais da circulação, esse processo de opcionização é alterado, ou seja, tem uma menor ligação ou absorção de proteína na superfície dessas vesículas, que faz que elas tenham reconhecimentos menos eficientes pelos macrófagos e o resultado é um tempo de circulação prolongada desses liposomas então são liposomas de circulação prolongada da mesma forma a gente tem com esses liposomas uma redução da concentração do fármaco nos tecidos que têm capilares contínuos e o que é interessante ter um liposoma de circulação prolongada é que esses liposomas vão tendem a extravasar e a se acumular nos locais onde tem uma permeabilidade vascular aumentada que são por exemplo sítios de inflamação ou de infecção e também tumores a gente sabe que tumores tem uma uma vascularização neoformada e que tem normalmente espaço a vascularização que não é contínua um endotélio descontínuo e que permite o acúmulo desses vesículos nesse local então isso foi explorado está sendo explorado com essa formulação aqui da doxorubicina para tratamento de câncer então além da redução de toxicidade aqui o que se observa também é um aumento de eficácia o que nós temos o nosso interesse que eu acho que foi nos últimos anos que teve foi o mais importante foi de ter avaliado o potencial de aplicação dos liposomes peguiladas para a terapia antimicrobiana e nós temos trabalhado com dois fármacos um fármaco hidrofilia que é um imunidade de miglumina que é usada para o tratamento de leishmaniosa e a anfotelicina B que é usada então como já comentei para tratamento de leishmaniosa e infecções fúngicas bom só para entender aqui eu vou dar um enfoque onde nós na verdade tivemos mais aplicação por enquanto que no caso da leishmaniosa e para entender realmente o benefício que nós buscamos a importância da estratégia escolhida é importante também falar sobre a doença a fisiopatologia da doença e sobre qual realmente é a necessidade dos pacientes atingidos com leishmaniosa então falando brevemente aqui fazendo uma breve introdução leishmaniosa é causada por um parasito protozoário chamado de leishmanio e que é transmitido pela picada de uma flebotomina que é no caso exista diferente diferente espécie de leishmanio e dependendo da espécie de leishmanio a forma clínica a manifestação clínica difere quando por exemplo no Brasília são leishmanio amazonense guianense ou brasileense a forma é cutânea ou mucocutânea e os efeitos em alguma situação as lesões cutâneas que são geradas são muito dramáticas quando temos outra espécie leishmanio do novano leishmanio infante que é encontrado no Brasília a leishmanio que é gerada é uma forma visceral que alcança principalmente o fígado base e a medula óssea e no caso aqui é uma doença a forma mais grave porque ela é letal é uma forma letal se não for tratada no caso da leishmaniosa quer dizer tanto da leishmaniosa cutânea ou da leishmaniosa visceral existem animais reservatórios no caso da leishmaniosa cutânea são vários animais reservatórios ou seja o animal reservatório é um animal que para o inseto se infectar quer dizer o inseto só vai se infectar na verdade picando esse animal ou seja a infecção do 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 acontece com o picado do oma e no caso da leishmaniosa visceral no Brasil o cão principalmente o cão doméstico é um principal animal reservatório da doença em todos os casos o parasita ele tem uma localização intracelular ele é um parasita obrigatório dos macrófagos então isso oferece oportunidade interessante pensando na captura natural dos liposomas pelos macrófagos existe uma especificidade no caso da leishmaniosa seracanina que foi também um interesse nosso nós tivemos temos trabalhado com cães naturalmente infectados é primeira a questão da incidência a incidência da leishmaniosa é muito maior aproximadamente 100 vezes maior no cão do que no homem isso se leva à questão de imunocompetência também do ambiente no qual o animal vive e o outro aspecto é que a pele tem um nível de infecção uma densidade de parasita muito elevada no cão que faz que é por isso na verdade que ele é a principal fonte de infecção para a flebotomina quer dizer além também do fígado base da medulose que também são locais de infecção importantes e as leishmaniosas que são dadas da OMS de 2019 são tegumentar tem uma maior primeira a gente observa que são principalmente regiões tropicais subtropicais que são alcançadas em vários países que são atingidos naturalmente o Brasil com 270 mil novos casos para a leishmanios tegumentar visceral 3000 casa e o Brasil é um dos poucos países onde nós temos tanto cutânea quanto visceral e o que chama atenção também da visceral é que são 50 a 70% dos pacientes são crianças e outro aspecto específico do Brasil é que a taxa de mortabilidade mais elevada entre os países atingidos é também do Brasil dos 7% a 8% aqui e os medicamentos atualmente disponíveis os mais antigos antimoniais aqui o antimonia o metal que é o principativo na verdade são 4 medicamentos existentes todos têm limitações importantes em comum são toxicidade e também potencial de indução risco de indução de resistência bom então são medicamentos que são antigos na maioria dos casos os mais antigos são os antimoniais pentavalentes anfotericina B e aí no caso tem se buscado inclusive ambisoma era uma das formas de reduzir a toxicidade desse fato mas temos também limitação que a gente vai descrever um pouco mais para frente dessa formulação liposomal convencional do anfotericina e infelizmente nenhum desses medicamentos atua de forma tão eficiente para os pacientes que são co-infectados então o HIV quer dizer o alishmol visceral é uma doença oportunista em pacientes com HIV e aí no caso o eficaz do tratamento é menor nesse caso e também menor no caso de leishmanios cutâneos disseminados algumas formas de leishmanios cutâneos não respondem bem a esses tratamentos no caso do cã o medicamento que é usado em todos normalmente todos os tratamentos é o aloporinol seja em associação com antimoniais o glucantina o que é antimonial de miglomínio também e o mitifosina mas aqui também temos um problema que não existe tratamento realmente eficaz para a víscera canina ou seja o cano não sara da doença ele precisa se mantiver geralmente em ciclo vários ciclos de tratamento sem nenhuma resolução da doença desculpa então nós temos aqui uma situação onde eu queria chegar na verdade são as questões das necessidades terapêuticas que existem para essa doença então nós temos se for resumidamente aqui nós precisamos de tratamento por via não invasiva pensando nos pacientes pediátricos no caso seja oral ou utópico no caso da leishmaniose cutânea nós precisamos também de tratamento mais eficaz no caso de pacientes que tem leishmaniose disseminadas seja cutânea ou também com infecção HIV leishmaniose visceral é normalmente há uma maior disseminação do parasita entre os tecidos e precisamos de um tratamento eficaz contra a leishmaniose seracanina então o que estamos propondo são liposomas estratégias baseadas em liposomas para melhorar a entrega dos antimoniais no caso ou da anfotericina B então são as duas frentes que eu vou detalhar aqui a pouco o que a gente chama na verdade essa estratégia aqui é de rejuvenescimento de fármacos ou seja o uso de uma nova formulação para fármacos existentes e quando a gente pensa em desenvolvimento de novas formulações existe um aspecto tecnológico que são importantes que na verdade foi sempre o ponto de partida o que nós procuramos aqui é desenvolver processos mais simples e mais escalonáveis possíveis pensando já desde o início na aplicação então a nossa estratégia a estratégia que nós desenvolvemos é quer dizer a base estratégica pelo menos é preparar liposomas principalmente liposomas vazias suspensão de liposomas vazias e promover a incorporação do fármaco que em cima são os antimoniais e embaixo a fotericina B promover a encapsulação posteriormente ao preparo do liposome de forma que o fármaco não vai ser submetido aos processos que às vezes envolvem a parte de alta energia os processos usados no preparo do próprio liposoma então nós temos realizadas propostas novas de encapsulação para esses dois fármacos e o que a gente busca basicamente é alcançar a maior taxa de encapsulação possível dessas fármacos e também alcançar uma distribuição de tamanho de partícula e isso é importante pensando principalmente a administração intravenosa uma distribuição de tamanho de partícula homogênea porque o tamanho vai influenciar muito também o destino do fármaco no organismo como que ele vai se distribuir entre os diferentes tecidos então vou comentar primeiramente os ensaios que nós fizemos brevemente com os antimoniais o glucantim no caso e aí o nosso trabalho com o modelo na verdade o modelo é ao mesmo tempo um alvo terapêutico o câncer naturalmente infectadas com leishmaniose visceral então foram trabalhos que se iniciaram nos anos dos anos 2000 e aqui trabalhamos com liposomos inicialmente convencionais liposomos de tamanho não muito calibrado ou seja tamanho relativamente grande e os primeiros ensaios em 2004 nós não tivemos esse resultado tão nós não conseguimos reduzir de forma significativa a carga parasitária quando nós reduzimos o tamanho da vesícula passamos de 1000 para 300 nanômetros aí sim nós conseguimos já uma redução significativa da carga parasitária no fígado no baço e no fonodo dos animais em 2012 foi provavelmente o resultado mais vamos falar interessante que nós obtivemos foi quando nós associamos no tratamento fizemos um tratamento combinado com a formulação liposomal e o aloporinol então uma formulação injetada com aloporinol dada por via oral e aí nós conseguimos a eliminação do parasita em 50% dos cães infectados ou seja foi realmente um vamos no caminho de uma cura parasitológica que foi alcançada aqui e mais recentemente é isso que eu vou detalhar um pouco mais aqui nós procuramos buscamos na verdade alcançar uma maior distribuição do fármaco entre os cílios infectados principalmente no caso do cão como a gente pode ver aqui na figura temos lesões cutâneas então a pele é um dos alvos importantes onde precisamos levar o fármaco então a nossa proposta era associar liposomos convencionais com liposomos peguilhados então primeiramente tem o desenvolvimento farmacotécnico aqui a gente mostra a taxa de encapsulação normalmente para fármacos hidrofílicos são taxas muito altas e distribuições de tamanho que foram consideradas satisfatórias e também nós preparamos na verdade aqui separadamente o liposomo convencional e o peguilhado e foi importante confirmar que quando a gente faz a mistura dos dois que os dois foram misturados antes da administração que não há transferência do polímero do liposomo para o liposomo convencional então isso foi demonstrado através de medida de potencial zeta que é o potencial de superfície da vesícula mostramos ainda que esses vesículos são capazes de reter aqui em uma condição mais de um modelo na verdade foram capazes de reter de forma eficiente o fármaco após um contexto de diluição em solução salina tamponada a 37 graus e nós então realizamos esses ensaios em cães naturalmente infectados com dois ciclos de tratamento um liposomo aqui com intervalos de quatro dias são seis doses e repetindo depois o ciclo e os animais receberam aloporinol durante todo o período e a avaliação de cargo parasitário foi realizada logo depois do tratamento e quatro aqui foram quatro meses ou cinco meses depois quatro meses no caso depois da da interrupção do tratamento e para surpreender possíveis recidivas e os grupos foram então liposomo formulação mista de liposoma convencional e peguilada contém encapsulando o antimonial formulação liposoma convencional grupo que receber como os dois receberam aqui dois primeiros grupos receberam aloporinol tivemos aqui também o aloporinol e o grupo não tratado aqui no no caso e bom esse é um dos animais do animal que recebeu a formulação mista o tratamento também combinado com aloporinol então a gente vê uma melhor clínica nítida do animal e é possível também demonstrar aqui fazer uma escola clínica nos diferentes grupos de animais e a gente mostra que logo depois do tratamento ou quatro meses depois do tratamento nós tivemos aqui uma redução significativa uma melhora clínica significativa na verdade em relação tanto ao grupo controle e quatro meses depois do tratamento em relação ao grupo que receberam a formulação convencional só a carga parasitária mostrou também então no caso dos liposomas quer dizer no caso dos grupos de controle que foram não tratados e recebendo aloporinol não houve redução significativa da carga parasitária no fígado no básculo na medula óssea aqui e nos grupos que receberam o liposoma convencional liposoma mista nós tivemos redução significativa em relação ao tempo pré-tratamento e a redução foi mais foi mais pronunciada no grupo que recebeu a formulação de liposoma mista ou seja foi um bom indicador de maior eficácia e a carga parasitária na pele foi também avaliada e mostrando aqui no caso uma redução significativa da carga parasitária isso foi no finalzinho do tratamento quatro meses após o final do tratamento isso em relação ao grupo de controle e só no grupo que recebeu a formulação mista e se a gente olha os animais que não mostraram nenhum parasita ou seja os cães negativos nós obtivemos 67% de cães negativos no grupo que recebeu a formulação mista contra zero no caso do grupo de controle então esse estudo foi interessante porque mostrou realmente a maior eficácia da formulação mista em relação ao liposome convencional e também que ela permite aumentar a entrega do fármaco o pênum sugerindo pela eficácia para o sítio de infecção menos acessível como é o caso da pele outra outra que eu vou comentar que eu vou comentar brevemente é a fotericina B então a fotericina B já comentei temos a formulação liposomal temos uma outra formulação que é a formulação micelar que está no mercado que é mais usada na verdade é mais barata porém muito tóxica então a fungisona na verdade fungisona é o nome em francês mas é a fotericina B que eu aqui no Brasil é muito tóxica e as duas formulações tem conveniência da via parenteral porque não tem tem uma biodiversidade oral muito baixa e ainda tem limitações em termos de eficácia o problema do ambisome é o elevado custo é um produto importado e então vendido muito caro aqui no Brasil e nós aqui nós temos imagens das nossas formulações peguilato convencional e comparando com o ambisome então nós temos o liposome um pouco maior do que o do ambisome que a gente confirma aqui por medida de espalhamento dinâmico da luz tagem de encapsulação muito satisfatória é um fármaco lipofírico então a gente consegue tagem de encapsulação mais elevada foi interessante também observar que a diferença no estado de agregação se a gente for comparar nossas formulações com o ambisome o estado de agregação do fármaco que a gente consegue acessar por espectroscopia do taravioleto visível de cruismo circular então a gente tem um sinal de cruismo tipo dupleta no ambisome que não aparece na nossa formulação então sugerido um estado menos agregado e se deve ao processo diferente que é usado para a incorporação do fármaco cinética de liberação também muito diferente nas formulações liberam mais rapidamente o fármaco do que o ambisome e bom isso é uma condição acelerada com a temperatura de 60 graus não é fisiológica vocês poderiam pensar mas está liberando muito rápido está mesmo aqui nessa temperatura mas é uma estabilidade acelerada aqui para poder ver a liberação na verdade a partir do ambisome outro aspecto também interessante foi do avaliar a estabilidade nos fluidos gástricos o modelo de fluidos gástricos basicamente é uma solução de HCL mostrando que os liposomos comparando o liposomo peguilado com o liposomo convencional mostrando que o peguilado ele sofre pelo menos o fármaco não muda o estado de agregação em termos de medida de tamanho a gente observa que o convencional nós temos um aumento da polidispersão cidade por dispersão ou seja tem evidência de agregação das vesículas que não acontece com o liposomo peguilado então sugere que ele é estável então por via se for pensar para a administração oral tem um potencial pelo menos e na eficaz terapeuta nós avaliamos então utilizamos muito o modelo de murina de leishmaniose cutânea e aqui no caso nós temos então geramos uma lesão inocula aqui na base da cauda do animal conishman amazonensis e acompanhamos aqui partimos de uma lesão já estabelecida acompanhamos o tamanho de lesão mostrando que o tamanho de lesão aumenta ao longo do tempo isso é normal nesse modelo e mostrando que quando os animais são submetidos ao tratamento com a formulação peguilada isso foi por via intravenosa tivemos uma redução significativa do crescimento da lesão e mostramos também avaliando a carga parasitária por PCR mostramos uma redução significativa então confirmando a maior eficácia da formulação peguilada em comparação à formulação convencional e mesmo a ambisoma que eu acho que isso é importante então mostrando que o liposome peguilação melhorou a eficácia no modelo experimental nós avaliamos também a eficácia por via oral aqui foi um esquema um pouco mais um intervalo de 2 dias entre as doses o primeiro ensaio foi de 4 dias entre as doses então observamos uma maior eficácia aqui tanto da formulação peguilada e o resultado foi interessante que mostrou também uma eficácia uma redução significativa do crescimento da lesão quando a formulação foi dada por via oral e foi confirmado novamente aqui pela redução de cargos parasitários ou seja a peguilação aqui melhorou aqui aumentou a atividade por via oral foi confirmado um outro modelo que também é muito usado aqui no caso da lesão em hamster na pato do animal e aqui foi interessante que nós comparamos o convencional com o peguilado e aí mostrando que o peguilado foi o peguilado foi mais efetivo na redução do tamanho da lesão do que o liposome convencional então confirmando que realmente a peguilação ela tem um impacto na aumenta da eficácia por via oral isso foi também demonstrado no modelo de visceral que o ramson é um excelente modelo para a leite maiose visceral no caso provocado por leite mãe infantil então mostrando de novo que a peguilação quer dizer a formulação peguilada foi capaz de reduzir significativamente a carga parasitária no fígado e aqui no baço dos animais e o modelo que nós propusemos então é que o liposome peguilado ele permite um primeiro impede a agregação dos liposomos na EMEA que acontece com os liposomos convencionais protege a anfotirecine B de uma degradação A que a gente sabe que a anfotirecine B tem uma instabilidade em pH ácida e ela promove também uma forma de incorporação o processo de incorporação promove uma estágio de agregação menor da anfotirecine B que supostamente esse é o modelo permite uma liberação mais rápida do fármaco e uma transferência mais efetiva para a permeação através da membrana intestinal então em conclusão aqui o que nós mostramos esse para um dos resultados que eu mostrei nós mostramos então o que a gente chama de direcionamento passivo no caso do antimonial para a lesão cutânea quando a gente associa um liposome peguilado convencional ou seja o liposome peguilado traz esse benefício nós temos no caso da anfotirecine B também um direcionamento passivo para lesões cutâneas e isso quando é administração intravenosa em nível mais alto mais elevado do que do ambisoma e que mostra um potencial para tratamento de formas disseminadas da leishmaniosa e finalmente a administração quer dizer a entrega do anfotirecine B por vioral e isso tanto para cutânea quanto para visceral através da peguilação lógico que aí são trabalhos em andamento ainda precisamos realizar estudo de farmacocinética estudo de estabilidade toxicidade temos alguns dados já mas ainda precisamos avançar estamos começando a investigar também a aplicação das formulações de anfotirecine B para infecções fúngicas e temos desafios que são na verdade não só das nossas formulações mas que são geral da área de nanotecnologia que são a questão da estabilidade de sistemas altamente complexos de alta complexidade e a questão da produção em escala industrial também desses nanopartículos desafia o custo elevado esse é um aspecto que tem que ser avaliado sempre no desenvolvimento desse tipo de formulação a nanotoxicologia também a própria nanopartícula pode trazer efeitos adversos que são devidos a nanopartícula num desses âmbitos devido ao fármaco então isso ainda está acho que isso é uma ciência que está ainda em avanço mas que não nós não temos ainda todas as respostas eu acho que são aspectos temos que tomar cuidado tomar esse dividido cuidado e aspectos regulatórios que também são devido a complexidade desse sistema que ainda não são totalmente definidos então que precisamos abordar então para finalizar aqui só agradecimento aqui do nosso trabalho não foi realizado sozinho são vários pesquisadores principalmente da UFMG dos vários departamentos que participaram dessas estudas que participam dessas estudas professor também da Universidade de Uberlândia que infelizmente nos deixou precocemente professor da Universidade de Juiz da Fora tenho colaboração também com o grupo francesa e naturalmente os atores principais dessa história são os alunos de pós-graduação os alunos de graduação e queria agradecer aqui uma foto do nosso laboratório aqui com os dois professores eu sou Pedro Guimarães e eu mesmo aqui na foto e os vários alunos aqui que participaram desse trabalho agradeço aqui pela atenção microfone professora professora o áudio não está vindo ele aparece como verde mas não está saindo som Luciane tenta desativar o seu áudio e ativar novamente que deve funcionar ou então atualizar a página obrigado Lucas bom enquanto enquanto o senhor Luciane volta aqui gostaria de agradecer ao professor Frisa pela brilhante apresentação pelo vasto conteúdo e pela maravilhosa proximidade com o fármaco na prateleira isso é muito importante mostra de fato a relevância e a importância da pesquisa onde a gente vai entender sempre se aproximar professor Luciane voltei estão conseguindo me ouvir vai para a palavra professora obrigada eu queria abrir agora então parabenizar o professor Frisar foi muito interessante seu trabalho e queria saber se alguém da plateia gostaria de fazer perguntas para o Frisar as perguntas né Emiliano podem ser via chat ou não sei se você já notou alguma se a gente tem alguma pergunta mas se não tiver eu já começo aqui para você se preparando professor Frisar eu tenho eu acho assim super interessante você falou duas coisas que me chamaram atenção os efeitos nanotóxicos dessas preparações lipossomais eles geralmente refletem em que? bom assim existem relatos de reações de hipersensibilidade normalmente vinculadas à ativação do complemento então isso é com o liposome convencional por exemplo ambisoma é conhecido que essas reações podem acontecer tem uma ativação do complemento que depende da velocidade de infusão da formulação pode ser minimizada então esses efeitos que são efeitos transitórios né que e como eu falei então tem uma tem medicação que pode ser usada conjuntamente para minimizar então isso para os liposomes convencional para os liposomes peguilados existe um relato também de de geração de anticorpo contra o pega a extremidade pega então tem tem a produção de anticorpo e esses anticorpos também acaba pode gerar principalmente aparece na segunda dose né a partir da segunda dose eles podem estar gerando uma alteração inclusive da farmacocinética da formulação do liposoma e ainda efeitos também de hipersensibilidade hipersensibilidade ou reação do tipo hipersensibilidade que inclusive nos estudos que nós realizamos em cães né porque nós tivemos oportunidade de comparar com o convencional com o peguilado e nós observamos assim uma maior incidência de esses efeitos transitórios era uma gestão em bólos então a gente acaba facilitando esse tipo de reação mas são reações assim de nós não perdemos animais por causa disso foram dentro das 15 primeiras minutos da administração e depois e depois o passo então tem isso é então isso é um efeito vamos falar relacionado a nanopartículas né e e tem bom eu acho que ainda isso é inclusive como as as vacinas né de para covid a gente sabe que elas são peguiladas são nanopartículas peguiladas então a gente sabe que tem um potencial mesmo para gerar esse tipo de reação né e eu acho que isso ainda precisa ser investigado mais a fundo e também estudar de forma de para minimizar esses efeitos obrigada ótimo eu vou ler aqui no chat as perguntas que apareceram né a Soraya deve ser a professora Soraya ela pergunta sobre todas as etapas pré-clínicas já realizadas você acha que os ensaios toxicológicos podem apresentar uma etapa mais desafiadora ou não bom eu acho que assim os ensaios toxicológicos se a gente for pensar por exemplo evoluir que eu realmente o nosso pelo menos a nossa trajetória né é para evoluir até chegar a uma fase clínica de fase 1 possivelmente e aí no caso existe algumas exigências da área regulatória né para depois os ensaios pré-clínicas serem reconhecidos pela Anvisa no caso que é que os ensaios têm que ser realizados em condição de boas práticas laboratoriais né então são poucos locais e os ensaios na verdade são vamos falar são ensaios clássicos assim lógico que a questão da estabilidade da formulação tem algumas questões que são mais relacionadas à formulação que são específicas de nanossistema que tem que ser realizada mas em termos de toxicologia seriam os ensaios semelhantes àqueles que são usados para medicamentos comuns né para no caso nos ensaios pré-clínicas mas tem a questão das boas práticas laboratoriais que nós não conseguimos isso no nosso laboratório então tem alguns centros né no Brasil ou pouco centros na verdade no Brasil onde isso pode ser realizado e que tem um custo alto também então isso temos que ter recurso né para realizar esse tipo de ensaio mas então mas a princípio não é um vamos falar um desafio tão tão grande né desafio é basicamente lógico que a gente tem que chegar com a formulação já de preferência a formulação já com o processo que seria o processo que vai ser usado em escala industrial de preferência né porque como talvez não sei se eu deixei isso claro mas o a formulação ela é muito dependente do processo que a gente usa quando muda de escala às vezes muda um pouquinho a formulação e aí a gente pode ter um pode não conseguir reproduzir né a formulação na hora da mudança de escala passar a escala industrial então esses são os desafios eu acho a mudança de escala eu acho um grande desafio no caso da nanotecnologia agora a gente tem a pergunta da Alexandra ela elogiou seu seminário e ela pergunta o seguinte qual que é a sua visão sobre a toxicidade de nanopartículas não só no organismo mas também no ambiente como poluentes emergentes pergunta boa é assim eu acho que no caso das nanopartículas com as quais nós trabalhamos são nanopartículas assim vamos falar uso componente que são componentes encontrados nos sistemas biológicos só eu peguei lá do pego que poderia eventualmente seria um componente um pouco estranho seria um componente estranho mas eu não acredito no caso desse tipo de nanopartícula que há um problema com o ambiente agora como eu mostrei tem algumas nanopartículas que normalmente não são faz o uso de componente encontrado nos sistemas biológicos como por exemplo nanopartícula de carbono isso eu acho que são o metálico são potencialmente mais eu acho que temos que ter mais cuidado eu acho no caso da produção dessas nanopartículas de resíduos potencialmente tem a questão dos porque quando a gente fala de resíduos aqui eu estou me referindo especialmente aos ingredientes mas tem solventes por exemplo que são usados que são potencialmente tóxicas estamos trabalhando essencialmente com solvente não tóxica se por exemplo procurando trabalhar que no laboratório classicamente trabalha com cloroform que é um solvente tóxico então não seria uma cintas verde no caso agora temos que procurar trabalhar muito com etanol então etanol não representa um risco para o ambiente mas eu acho que a preocupação seria mais para nanopartículas muito diferentes daqueles que os componentes muito diferentes daqueles que se encontram no nosso organismo que não é o caso daqueles com os quais nós trabalhamos tem pessoas digitando aqui no chat mas enquanto tem o Jorge Luiz a Soraya e o Alexandre agradecem pela resposta e o Jorge Luiz pergunta também elogia parabéns pelo seu trabalho pergunta se os carreadores lipídicos nanostruturados podem causar alguma citotoxicidade somente pela formulação na verdade eu respondi parcialmente na questão de reação de hipersensibilidade mas por exemplo tem eu posso estender um pouco mais aqui por exemplo liposomes cationes por exemplo liposomes cationicas que são usadas para por exemplo vinculação de ácidos nucleicos experimentalmente eles normalmente são por si só representam uma certa toxicidade e se for uma toxicidade pelo próprio tensuativo que é usado que é o tensuativo cationico e se for administrado também o liposome cationico eles tendem a formar agregado com as proteínas que tem cargos negativos então formam uns 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 nanoagregados ou às vezes um microagregado que pode depois gerar embolio e são muitas reações adversas aqui as reações adversas são bem pronunciadas no caso então eles foram muito estudados para veiculação de ácidos nucleicos e deixaram de ser por causa desses efeitos do próprio carreador mesmo dos componentes do carreador tanto que por exemplo nas nanoparticles que são usados por exemplo na vacina da Pfizer ou da Moderna são nanoparticles ionizáveis ou seja eles são normalmente eletricamente neutros ou anionica em pH fisiológico pH 7 agora é só se turno cationico então eles se ionizam os lipídios se ionizam só quando alcança o compartimento é ácido ou seja dentro do endosome no caso é onde vai haver uma destabilização do endosome a liberação do conteúdo então aí é uma forma de esse caráter ionizado permite mascarar na verdade as cargas positivas que são importantes para essa vinculação e entrega do ácido nucleico então estou só citando aqui alguns exemplos que me veem aqui pela cabeça bom gente vocês têm mais perguntas enquanto vocês não tiverem eu tenho uma aqui que eu trabalho com doença neurodegenerativa e um dos principais entraves por exemplo a doença de Parkinson a levodopa tem baixa biodisponibilidade então eles conseguiram com o artefato farmacológico associar com inibidor de delpoidescarboxilase para poder aumentar de 3% para 10% a concentração do sistema nervoso central peptide beta-amilode proteína tal hiperfosforilada você vê alguma perspectiva assim para esses tratamentos dessas doenças neurodegenerativas que tem crescido usar esse sistema aí lipo somal por exemplo eu penso até mesmo por exemplo num sistema onde você usa aquelas estruturas que são antagônicas os asos de sequência sei lá para antagonizar onde que a proteína ela pode ser tóxica será que isso funcionaria? porque isso é um super entrave para a gente avançar nesses tratamentos e liberar novos fármacos para essas doenças pensando em sistema injetável realmente a barreira hematoencefálica é um desafio para ser atravessado em algumas situações patológicas não sei no caso da doença de Parkinson há um aumento da permeabilidade dessa barreira da barreira hematoencefálica aí no caso a gente consegue o liposoma pode alcançar pode também ter estação muito estudada vias de transporte mediado por receptor no caso se acopre um ligante na superfície do liposoma para favorecer essa passagem no caso através das células endoteliais mas assim a proporção que alcança o cérebro é pequena agora existe também uma outra forma uma outra via de acesso ao cérebro que é a via intranasal então tem muitos estudos também de aplicação no caso de liposoma nanopartículas que são administrados por via intranasal e tem uma via de passagem que aí no caso não tem a barreira hematoencefálica e essa é uma via que está sendo muito estudada e que realmente leva o fármaco para o cérebro agora isso está ainda em fase de estudo e desenvolvimento eu acho que essa via pode ser uma via não invasiva eu acho que ela tem muito promissor eu penso inclusive nós estamos também temos trabalhado principalmente no caso da covid-19 com formulações mistrapovin intranasal e a gente tem conseguido bons resultados na redução da carpa parasitária no cérebro usando esse tipo de veículo car viral desculpa então é uma via promissor eu acho para talvez a mais e mais interessante eu acho para essas doenças Obrigada professor Frezar mais alguém gente mais alguma pergunta o Emiliano fez uma aqui no chat espera aí só um pouquinho com o avanço das pesquisas em nanobiotecnologia e o promissor desenvolvimento de novos produtos nanoestruturados o parque industrial de fármacos no Brasil está preparado para atender a potencial produção desses novos produtos Essa é uma pergunta difícil Obrigado Emiliano pela pergunta mas a experiência nossa é com o narocosmético o narocosmético o narocosmético o produto que contém um princípio ativo na verdade nós vencemos essas etapas de produzir conseguir produzir na escala industrial formulações nanoestruturadas e então eu acho que depende muito da ousadia também eu acho que das empresas e do real da capacidade inovadora das empresas quando se fala inovação tem que ter ousadia e as empresas tem que estar prontas para investir e sabendo que não necessariamente vai ter um retorno imediato ou às vezes não tem eu tenho um risco mais alto tem um risco alto também de não dar certo então eu acho que mas assim eu vejo de empresas para a qual tivemos essa transferência elas tiveram ousadia até eu acho por próprio desconhecimento do desafio que era mas assim com o apoio do o nosso apoio na verdade não foi só transferir e deixar para eles desenvolver e para resolver todos os problemas então teve uma parceria de desenvolvimento também para a produção industrial então eu acho que aí eu acho que as universidades tenham eu acho que o conhecimento para dar esse apoio às empresas para que seja viabilizada essa 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 produção essa produção industrial ou seja realmente para que o sonho se torne realidade agora isso eu estou falando da área cosmética a área farmacêutica ela é muito mais regulada então tem tem algumas exigências haverá várias exigências a mais e aí realmente é um trabalho conjunto e desafiador mas ainda nós não temos essa experiência na área farmacêutica a área cosmética foi uma boa experiência eu acho mas a área farmacêutica esperamos que isso vem em breve essa essa convivência com a empresa mas eu acho que essa interação universidade de empresa é essencial aí no caso para que isso se realiza e tem competência no Brasile para que isso seja realizado só querer é verdade deixa eu ler a pergunta da Maria Cristina no caso das diferentes formulações com antibióticos que você exemplificou alguma evidência de efetividade de entrega em tecidos do trato reprodutor é possível pensar em estratégias de entrega para controle de infecções que acometem por exemplo trato reprodutor masculino e pelo outro lado alguma evidência nos seus estudos de toxicidade nesse tecido testículo ou ovário que poderiam levar a alteração de produção de hormônio sexual nós não fizemos esses estudos os estudos que nós fizemos são os marcadores clássicos na verdade pode falar que são estudos toxicidade preliminar os aspectos clínicos do animal toxicidade hepática toxicidade renal que a gente sabe que no caso da infotelicina B tem esse relato são os locais onde normalmente essa fármaca exerce mais toxicidade tem um potencial de toxicidade porque esses fármacos na verdade são fármacos que já usam clínicas há muitos anos isso é uma vantagem de trabalhar com origem do investimento de fármacos que já tem uma toxicologia muito bem estudada conhecida mas assim pelo no tecido reprodutor pelo menos não chamou atenção que esses fármacos poderiam ter o exercer mas é uma pergunta acho que uma investigação provavelmente pensando assim isso toxicológico que envolva um estudo muito mais amplo de repente eu só acho que isso é talvez seja necessário realizar provavelmente será necessário realizar esses estudos potencial de comprometer por exemplo fertilidade eu acho que isso é um problema agora para administração para ter um efeito nesses locais bom aqui tem a questão da permeabilidade vascular que eu comentei normalmente se não tiver uma permeabilidade vascular provavelmente será difícil alcançar o tecido então talvez no caso seria uma injeção local da formulação para poder gerar um efeito terapêutico no caso se tiver uma infecção no caso nos órgãos reprodutores nos tecidos reprodutores eu acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta que é do Paulo que ele pergunta que sabe-se que os medicamentos produzidos com essas novas tecnologias eles ainda apresentam um custo elevado ao paciente existe algo sendo feito pensando em tornar a produção e assim o acesso ao paciente menos oneroso é assim bom eu acho que no desenvolvimento inicial já estamos assim temos a preocupação constante procurar usar os ingredientes os lipídios os lipídios mais baratos possíveis lógico que tem a questão da segurança que geralmente quando não tem um grau de purê tão alto pode ter problema de segurança então depende da via de administração acho que a via intravenosa é mais exigente em termos do grau de pureza dos ingredientes que vamos usar os ingredientes que vamos utilizar mas assim tem uma preocupação inicial já temos essa preocupação inicial para tornar essa formulação mais barata agora quando a gente fala por exemplo um bisome caríssimo caríssimo no brasil acho que 1500 dólares os 50 miligramas da formulação mas isso é o custo que não é dos ingredientes nem do processo é o custo de desenvolvimento que eu acho que a empresa a empresa tem desenvolvido essa formulação tem ela é a única no mercado então ela tem exclusividade para vender esse produto e ela vende muito caro eu acredito que uma produção nacional dessa temos condição de produzir aqui eu falei de formulação inovadora mas tem condição de fazer um genérico por exemplo do ambisoma no Brasil e vai sair muito mais barato do que o ambisoma dos Estados Unidos então isso depende também de vontade política de um ambiente que favorece esse tipo de iniciativa de projeto mas tem condição tem tem competência tem só falta vontade o interesse eu acho que mas nós nós fizemos uma avaliação de custos já chegando a submeter projeto nesse sentido e o custo era de cair de 1.500 cair para custo de produção era 10 dólares 1.500 para 10 dólares dos ingredientes considerando os ingredientes que a gente fosse fazer então o custo é exorbitante é completamente fora do eu acho que do custo que poderia ser no Brasil que seria muito mais barato produzir aqui com certeza e além de não ficar com a dependência de importação e enfim bom eu acho que acabou o tempo para as perguntas muito obrigado professor Frisar obrigado para a audiência vou passar a palavra para o Emiliano obrigado professor Luciene obrigado professor Frisar todos me escutam? sim me escutam tive um probleminha técnico aqui da minha vez mas eu acho que já estou conseguindo me reconectar antes de mais nada professor Frisar muito obrigado pela excelente apresentação nos apresentando essa temática da nanotecnologia que se eu não me engano foi uma das primeiras é uma das primeiras a serem apresentadas aqui no nosso CIG bom tem mais alguns comentários no chat mas todos agradecendo fazendo coro pela excelente apresentação bom pessoal seguindo o nosso ritmo de horário nós vamos encaminhar para o fechamento da nossa atividade de hoje lembrando a todos que como está aqui no site aqui na na tela esse vídeo assim como dos passados estarão disponibilizados em breve lá na nossa página no site da SBEFT sbeft.org.br barra SIGFARMACO lá vocês poderão ter acesso a esse vídeo a gente espera que em algumas semanas nós já tenhamos condições de colocá-lo disponível para todos aproveito também para reafirmar o nosso e-mail o SIGFARMACO arroba gmail.com para qualquer comentário dúvidas sugestões sinta-se à vontade de encaminhar que a equipe do SIGFARMACO dará retorno por acaso quem não teve a oportunidade de registrar de marcar o íconezinho para registrar presença pedimos que o faça ainda no dia de hoje porque as presenças são computadas a partir desta sinalização do próprio usuário e no próximo mês nós teremos o SIGFARMACO com a proposta de estudos pré-clínicos na busca de inovações para doenças ulcerosas pépticas apresentado pela professora Luísa Silva lá do Univale e moderado pelo professor Walter Romain da UFG com o professor Paulo Guedini dando suporte na organização então por isso a gente espera que todos estejam presentes no próximo mês mais uma vez agradecemos a presença de todos na nossa atividade de hoje aí eu volto a palavra para o professor do Freezer professor Luciene querendo fazer algum comentário final devolvo a palavra a vocês e logo em seguida eu peço para o professor François que possa finalizar a gravação para registro muito obrigado queria pode falar Frisão queria a gravação